A partir de agora o sete mais bolado vai começar, pô, é, é o sete do DJ Negritinho Só pra lembrar, muito couro, fora o cacete, vai grigri, acompanha-se na banho, melecão Aê, o terror da favela é mole, DJ Negritinho, tá, entenda, pô Tem que respeitar, o cara tá chegando pra evolucionar O Negritinho é louco, porra, fora do normal, tá pegando as piranha, big, big, big animal Ele tá com pau, depois é tchau, depois é tchau Ela gosta de aventura, adora aventureira, no set do Negritinho faz de brinquedo a sua rabe Chega a ficar impressionada que não vai falar rapidinho, ela quer saber do assunto, ela não Entende nada do set do Negritinho, nada chega no resumo Ela me chamou de vagabundo porque eu como todo mundo Ouvindo o set do Negritinho, que hoje eu vou te comer de brinde Traz as amiguinha no trenzinho da putaria, já tá quase no horário, tô esperando você Porque meia noite, nós vamos foder Porque meia noite, nós vamos foder Não, 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 não Por quê? Ela desvia, toda branquinha, jogando a buzinha, gostoso pros crê Piscou pra mim, mandou beijinho Mas se alguém quer tomar na chequinha No set do Negritinho, que ela fica molhada, fica molhadinha Só pra lembrar, muito couro, fora o cacete Vai grigri, acompanha se não apanha o melecão Porque eu quero te comer, porque eu quero te comer E aí Obrigado.